Olá, sejam bem-vindos ao FUTMUNDO, o seu canal de comentários e análises táticas. Eu sou o Antônio Carlos e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o jogo Galo e Fortaleza, uma pequena análise. Primeiro eu gostaria de ressaltar o sistema utilizado pelas duas equipes. O Galo entrou em um 4-3-3 mais tradicional, que vem sendo utilizado pelo seu treinador. Um time pouco mexido em relação à equipe considerada titular, uma ausência do Keno machucado e o Marrone em seu lugar. Então a gente tem Everson no gol, Arana, Alonso, Rabelo e Guga. No meio, Nacho, Alan e Tietê e ali na frente o Marrone, Hulk e Savarino. Já o Fortaleza entrou no esquema 3-5-2 e esse esquema, esse sistema utilizado, acabou dando um pouco de trabalho para o Galo. É o que a gente vai ver agora em relação aos dois gols que o Galo tomou. Esse jogo ficou 2x1 para o Fortaleza, infelizmente. E eu queria ressaltar, primeiro, a organização defensiva do Galo no primeiro gol. Então, os detalhes que acabaram resultando nesse primeiro gol do Fortaleza, a gente vê que ele tem origem ali numa jogada de lateral, uma jogada normal até então. E se transforma no primeiro gol do Fortaleza, o primeiro gol marcado aí pelo Iago Pikachu, que entrou no segundo tempo ali de ala, pela direita, o ala do 3-5-2, e acabou dando bastante trabalho para a defesa atleticana. Bom, vamos ver o que aconteceu no lance desse primeiro gol. Como eu disse antes, a gente está vendo aí, o gol se origina de um lateral. Esse lateral, ele tem uma primeira característica, né? Esse lateral foi batido em direção ao Elton Paulista, ali na linha do meio de campo, né? E o Elton Paulista, ele arrasta com ele o Rabelo, né? Então, aqui talvez um dos primeiros erros da jogada, né? Talvez o Rabelo não precisasse ter feito uma perseguição tão longa em cima do Elton Paulista, porque ele deixa a linha de zaga e acaba desestruturando o sistema defensivo, e isso vai causar uma série de erros em cascata. Então, na minha opinião, está aqui o primeiro detalhe dessa jogada. lateral batido para o Elton Paulista, o Elton Paulista arrasta o zagueiro, no caso o Rabelo, deixa um buraco lá atrás das suas costas, né? Mas esse buraco que ficou nem foi o problema, né? O problema talvez tenha sido essa perseguição aí, que acaba desestruturando um pouco a linha. Foi o primeiro erro, na minha opinião, mas não foi o único, e talvez nem tenha sido o mais importante. A gente pode ver aqui, na sequência do lance, né, o Elton Rabelo vai cabecear essa bola ali em direção ao meio de campo, vai ter uma disputa ali, né, o próprio Nacho envolvido, mas uma disputa mais clara entre o Alan e o atacante adversário, e esse atacante vai girar o corpo muito fácil em cima do Alan, né, vai escapar muito fácil em cima do Alan. A gente vê a linha de zaga ali um pouco desorganizada, quebrada, né, o Rabelo tentando voltar ali para a sua posição. O Guga e o Alonso fechando um pouco ali em cima do segundo atacante, né, e o Arana ali olhando para a bola, olhando para a jogada, com o Iago Pikachu lá em cima, com todo o terreno livre, sozinho, sem nenhum tipo de marcação. Dando sequência aqui no lance, a gente vai ver que, como eu disse, o adversário gira o corpo em cima do Alan, e aqui o segundo erro, né, o Alonso, ele deixa a linha defensiva, né, ele dá um outro salto aqui, na perspectiva de tentar roubar a bola do adversário. Só que ele não vai conseguir roubar essa bola, e esse salto dele, sim, vai abrir um buraco grande na zaga, né, por onde vai penetrar o atacante adversário, e ali vão se concentrar todas as energias do Galo na tentativa de tomar essa bola. Então, veja, aqui a gente já tem uma perseguição, né, o Alonso correndo atrás do adversário, deixou a linha de zaga, como eu disse, né, um salto equivocado. A gente tem o Arana, que estava correndo para fechar a linha de passe, correndo para tentar fechar aquele espaço lateral ali, por onde o Pikachu infiltrou. O Arana também, e aí eu considero um terceiro erro, né, ele também resolve dar um outro bote, um outro salto no portador da bola, né, e não vai funcionar, o adversário vai conseguir dar esse passo por baixo das pernas do Arana, né, e vai deixar o Pikachu livre, de cara para o vento, como se diz, só o Guga que percebe o que está acontecendo, e vai correr lá para a lateral esquerda, né, para tentar chegar a tempo, para tentar marcar o Pikachu, mas infelizmente não consegue, o Pikachu chuta e a gente tem o gol. Então, como a gente pode ver, é, como eu disse, na minha opinião, uma sucessão de erros na mesma jogada, né, o arraste que o Ellington Paulista faz em cima do Rabelo, que faz uma perseguição mais longa, né, deixa a linha de zaga. Depois, o Allan, que permite que o adversário gire o corpo ali em cima dele, né, podia ter feito uma falta técnica, utilizado algum outro recurso, e acaba deixando com que o adversário domine a jogada. O terceiro ponto, né, o terceiro erro, na minha opinião, o salto do Alonso, né, deixou a linha de zaga e também tenta dar um salto ali, um bote ali no adversário e acaba falhando. E o último erro, né, o mesmo comportamento da Arama, ao invés de tentar temporizar, de fechar o caminho, ou até mesmo fazer uma falta técnica, né, que ainda havia essa possibilidade, também falha nesses quesitos e deixa que a bola chegue para o Pikachu, que estava totalmente livre. Bom, essa é, na minha opinião, ou essas são, na minha opinião, né, as causas desse primeiro gol, como a gente pode perceber. E eu queria falar sobre o segundo gol do Fortaleza, né, que nasce de uma transição defensiva ruim do Galo. A gente vê que, na jogada desse segundo gol, o Hulk está com a bola dominada ali na área do Fortaleza, ele vai perder a bola até de maneira meio infantil. O adversário, o zagueiro, vai achar uma linha de passe excelente para o meio de campo. Novamente, né, essa bola acaba chegando no Niago Pikachu, totalmente livre, mais uma vez, de cara para o vento, mais uma vez, e vai fazer o seu gol. Então, como foi que isso aconteceu? Bom, a gente tem que, primeiro, o Hulk vai perder essa bola ali dentro da área. Veja, quando o zagueiro recupera, ele já faz imediatamente o lançamento, um corredor que acabou se formando ali, né, obviamente, involuntariamente, mas uma área mais despovoada. E veja que, quando o zagueiro faz o toque, lá em cima, na imagem, a gente já tem o Pikachu, né, perfilamento corporal correto, já correndo para frente, né, e, enquanto jogadores do Atlético, aí na imagem, a maioria deles, principalmente o Natan, poderiam estar marcando ali o Pikachu, mas todos eles, ainda olhando para a bola, né, tentando entender o que vai acontecer. Esse deslocamento do Pikachu vai ser uma das coisas que vai fazer com que ele chegue primeiro lá na frente, né, primeiro do que todos. Mas vamos ver o lance aqui. Essa bola passa por esse corredor, essa área despovoada, formada ali no meio, vai chegar em um jogador do Fortaleza, né, e quando ela chega no jogador do Fortaleza, a gente vai ver que, até aí, a situação não era tão desfavorável assim, né, que a gente tem, basicamente, quatro defensores contra três atacantes do Fortaleza, com mais dois jogadores do Galo ainda tentando recompor ali. A gente vai ver que o Alonso é o homem da sobra, né, o Arana tá um pouco ali vigiando o Pikachu, ou deveria estar, o Zaratio pressionando o portador da bola, e o Rabelo com seu marcador aqui embaixo. Mas é uma jogada que não era tão desfavorável assim, acaba se tornando extremamente desfavorável pelo comportamento errado dos jogadores, mais uma vez. Vejam, primeiro, o Zaratio, ele tenta dar um bote no portador da bola, perde, se desequilibra e cai. Talvez esse bote não fosse necessário, né, talvez apenas acompanhar esse jogador, talvez apenas, é, correr pra trás, simplesmente, pra ajudar a linha defensiva, acompanhar a jogada, ser mais um homem acompanhando essa jogada, talvez esse fosse o comportamento, a atitude mais adequada nesse lance. Mas a gente vai ver que o Zaratio toma a decisão de tentar atacar a bola, acaba perdendo, se desequilibra, cai, então se torna um defensor a menos nessa jogada. E o segundo erro, o Alonso que tava correndo pra trás, ele se volta, ele vê esse bote do Zaratio e acha que ali é um momento onde ele poderia interceptar essa jogada, onde ele poderia interceptar essa bola. Então a gente tem aqui, na jogada, o Zaratio ficando fora de combate, o Alonso voltando pra tentar dar o bote no portador da bola, e o Pikachu vai infiltrar novamente sozinho, ali na esquerda, com toda a sua velocidade, né, como a gente vai ver aqui no desenrolar da imagem. O Alonso não vai conseguir fazer esse bote, ele poderia ter feito uma falta técnica, não dá tempo, o Pikachu sai, o Rabelo até tenta chegar, mas aí o Pikachu já tá cheio de opções, ele pode tocar pro seu colega, pro seu companheiro de equipe, que estaria sozinho aqui embaixo, de frente pro gol, com o gol praticamente vazio, ou poderia chutar, e o Pikachu acaba optando pelo chute, novamente um belo chute, muito feliz na sua finalização, e acaba fazendo o gol. Bom, na minha opinião é isso, houve realmente um erro, uma sucessão de erros nos dois gols do Fortaleza, erros defensivos, erros que devem ser analisados pela equipe, pelo treinador, decisões erradas na última linha defensiva, e que a gente espera que não se repita mais. Se você gostou do conteúdo aí, se inscreve em nosso canal, ative o sininho, ative as notificações, assine a nossa playlist de análises táticas, pra poder acompanhar os nossos papos e comentários, e até a próxima. Um grande abraço, muito obrigado.